A palestra do cara mais dois metros é assim Uma frustração da nada, nada dá certo Um verdadeiro passeio dos americanos na quadra Chegou a estar a 24 pontos de diferença Uma frustração enorme Acaba o primeiro tempo com essa cesta do Marcel lá de longe Parecia um sinal que alguma coisa fosse mudar E muda mesmo Olha essa cena aqui emblemática no segundo tempo O Gerson dá o topo aqui por trás A bola vai saindo, o Marcel se joga, recupera Tem o drible dois, não sei nem de lá E o Gerson que tem o topo vai fazer a bandeja no ataque Ele começa a meter bola de tudo em pé lado De dois, de três pontos O Israel pegando tudo no terremoto A diferença vai caindo, todo mundo marcando Até eu O Marcel vai meter a bola aqui e vai xingar o Red Charm aqui A você, me dá Meia dúzia de brasileiros torcendo também Olha a enterrada que o Israel manda na cabeça do americano Olha lá, olha o meu bracinho Chuta aí, cara, costalho e brinco Olha o meu bracinho Chuta Aí o Cargão passa a bola Ele pega a bola de novo E eu continuo mandando ele arremessar a bola Chuta Dá para o palpino girando inteiro Ai, eu tenho que chutar mesmo Estou brincando Calma, hein? Olha o topo do chão Olha o Jesse vai pegar essa bola Uau, é lindo E vamos meter nas foras mais incríveis E vamos passando na frente Chuta Já falei a palavra chave E vamos para o palpino Acesse da bola brasileira Metade de ouro para o Brasil E a gente está brincando Acabou o jogo Foi falta de buscar Precisa duas Precisa E vamos tocar agora Acabou o palpino Marcelo 15 segundos 118, 112 Mais dois 120 Porque aí fica mais bonito Medalha de ouro para o Brasil Festa Samba Brasileira nos Estados Unidos Medalha de ouro para encerrar os jogos Pode cair também Falta zero Segundo acabou Final de jogo em Zanápolis 120 para o Brasil 114 Daí o show de brasileiros Show da família do Marcelo e do Mauri Agora se foca em toda a festa da torcida Viva o Seara, viva o Seara Gente, essa foi uma vitória de uma geração inteira E eu me preparei demais para essa vitória E sempre tive do meu lado minha família Sempre tive do meu lado milhões de pessoas que estão sendo pra mim E sempre tive do meu lado também a minha fé em Deus Valeu, obrigado 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 Obrigado